Doutor Pessoa assinou na manhã de hoje uma ordem de serviço para a reforma da nova usina de asfalto da capital localizada no bairro Santo Antônio, zona sul de Terezina. Todos os detalhes você confere agora na reportagem de Morgana Moura que foi até lá o ato solene e traz detalhes para você. Acompanha aí, olha. Sem dúvidas, hoje foi um dia histórico em Terezina. Pela primeira vez, a usina de asfalto da capital será reformada e modernizada. O pontapé inicial foi dado hoje, com a assinatura da ordem de serviço. A iniciativa partiu da prefeitura do município através da empresa terezinense de desenvolvimento urbano Eturbi. A gente já deu muitos passos. Aqui não tinha licença ambiental. Hoje a gente já consta. Aqui também não tinha a questão de autorização do IBAM para funcionar, porque a gente mexe com o produto refinado do petróleo. Hoje a gente tem. Então, assim, todo dia a gente está dando um passo importante para melhorar a questão da modernização dos serviços públicos. Após a reformada, o espaço, além de produzir asfalto, representando, portanto, mais economia para a Terezina, ele vai favorecer o planejamento e a celeridade de obras na cidade. Agora, a partir de dezembro, a gente vai aumentar a nossa produção diária, que hoje está em torno de 120 toneladas. A gente vai poder produzir até 300 toneladas por dia. E vamos concluir também os convênios da gestão passada, tanto da Caixa Econômica como do Banco do Brasil, que inclui diversos bairros, Bela Vista, Saci, Pramorá, Centro da Cidade, Zona Norte, principalmente na região da Primavera. A gente também vai concluir com muita satisfação, porque não é que seja na gestão passada, que a gente não tem que enaltecer o projeto que foi feito. E a gente vai dar essa aceleração a partir dessa reforma da usina. O prefeito de Terezina enalteceu a importância dessa obra e parabenizou o trabalho da ETURB. Aqui a ETURB estava praticamente parada. Alguns insumos, ou seja, o asfalto vinha do Ceará. Uma vergonha. Graças às tratativas do prefeito, graças à atitude do Pessoinha aqui em relação à ETURB, que nós temos deste fim de ano para o outro ano, para o começo, material, insumo, estrutura, máquinas para fazer asfaltar até a cabeça do japonês, que está lá do outro lado do mundo. O vice-prefeito de Terezina, Robert Rios, chamou esse momento de revolução. Hoje essa empresa está recuperada, sendo melhorada, comprando equipamentos novos, maquinarias novas, tudo isso graças ao esforço do Pessoinha. E eu tenho certeza, aqui vai ser uma revolução. Todo o asfalto de Terezina, em breve, será novamente feito pela ETURB, gerando emprego aqui em Terezina, deixando a renda aqui em Terezina, gerando tributos aqui em Terezina. Então isso aqui é uma verdadeira revolução. Esses dois carros modelo Toyota, que estavam há mais de 20 anos parados, foram restaurados e estarão à disposição da própria usina. O secretário de Planejamento elogiou essa façanha histórica da Prefeitura. Nós estamos aqui na usina, a estrutura começa a funcionar, e nós vamos, sem dúvida alguma, a partir de janeiro e do próximo ano, ver os frutos desse trabalho, tendo, inclusive, as nossas vias urbanas e rural recuperadas e asfaltadas pela ETURB. Com a reforma, o espaço irá fornecer curso gratuito de operador de usina de asfalto para soldados do segundo BEC. O major Sévio participou da solenidade. Para a gente vai ser bastante útil e proveitoso essa oportunidade de fazermos essa nossa capacitação dos nossos soldados aqui nessa usina da Prefeitura. Gente, vocês estão vendo aí as coisas acontecendo ao tempo em que podem passar a acontecer. Nós estamos vendo uma usina de asfalto e vendo praticamente uma estrutura inteira da Prefeitura, que é a ETURB, a famosa empresa terezinense de urbanismo que estava completamente abandonada, jogada às traças, esta empresa sendo recuperada, refeita, reconstruída para o bem de terezinense. Patrimônio nosso, patrimônio da população. O que é que precisa ter sempre? Sensibilidade, foco, estabelecer prioridade para aquilo que é mais importante para a cidade.